Música Olá, até o próximo domingo, Fortaleza é a capital nacional da literatura em mais uma edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará que está acontecendo no centro de eventos. Quem passar por lá vai conferir de graça uma ampla e diversa programação incluindo palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de história lançamentos de livros, saraus, além de apresentações musicais, entre outros. Quem está aqui no estúdio e traz todos os detalhes da 14ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará é a coordenadora geral do evento, a Maura Isidoro e um dos curadores da Bienal, Tales Azigon, que também é poeta, produtor cultural e contador de histórias. Obrigado aos dois pela presença, eu quero já começar parabenizando porque essa Bienal veio com muita expectativa, é um evento grandioso mas vocês tiveram um tempo bem curto para poder definir programação e outras atividades. É isso? É isso mesmo. Primeiro, agradecer pelo convite. A gente que agradece. E aí a 14ª edição da Bienal chegou com todo o fervor, com toda, na verdade, uma efervescência de ações, uma pluralidade, né? Da festa do livro-leitura, da literatura, que é a nossa linguagem, né? A linguagem da Bienal, a linguagem que representa o espaço Bienal e aí chegamos com toda essa alegria porque nesse momento o que a gente precisa? Nós precisamos celebrar a vida. É verdade. Melhor o recado. Mas foi um desafio, botar a Bienal aí para caminhar. Sim, sabemos, o desafio foi, assim, gratificante porque é o resultado de um trabalho muito intenso, árduo porém, vocês podem perceber, começou dia 11, vai até dia 20 e vocês vão perceber lá de 9 a 22 horas o esforço do nosso trabalho. Não se faz nada sozinho, é preciso sempre reforçar Você tem que escolher os profissionais que estão ali trabalhando para fazer a Bienal acontecer com curadores, curadoras, coordenadores de espaços coordenadores dos encontros que acontecem na Bienal os parceiros, os apoiadores Então, assim, o que é isso? É uma soma de energias, uma soma de força para entregar a Bienal para a sociedade Maura, por que que esse ano é seculte com o Instituto Dragão do Mar? Porque a Bienal, na verdade o Instituto Dragão do Mar ele já apresentava o projeto da Bienal para a Ruanê Para a Lei Ruanê Para a Lei Ruanê Só que esse ano, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, assim meio triste, porque nós já estamos na 14ª edição e ele não foi aprovado na Ruanê, certo? Então, desse modo, nós precisamos realizar só com a fonte do Tesouro Estadual e o Instituto Dragão do Mar que é um OS, né? Um OS está fazendo essa Bienal conosco Então, assim, a gente fez de forma descentralizada a gente descentraliza o recurso Nós já temos duas OS e aí o Instituto Dragão do Mar já por ter, não só por isso mas porque já apresentava o projeto via Ruanê a mais de duas edições e nessa edição também apresentou mas não foi aprovado e aí a gente convocamos a outra OS mas ele disse, não quem tem expertise já em trabalhar com a Bienal Muitos projetos, né? Muitos projetos, né? É o IDM e o IDM aceitou este desafio de fazer essa Bienal conosco Imagino, o trabalho mas que bom Qual o trabalho de um curador, Thales? O pessoal que está em casa Deve ser também uma batalha Você tem que selecionar quem vai lançar livro, por exemplo, é isso? É até interessante a sua pergunta porque a gente está tentando reinventar o trabalho da curadoria, né? Porque o curador, classicamente é aquela pessoa que detém o conhecimento sobre alguma coisa e por isso ela está autorizada a decidir o que é que vai acontecer ou não Só que a nossa curadoria ou como nós gostamos de dizer a nossa curanderia ela foi muito baseada na escuta A gente tentou escutar os grupos tentou escutar as pessoas porque eu acho que nós vivemos um tempo que não adianta mais a gente ter aquele pensamento do poder centralizado, né? Tipo, ah, eu vou fazer isso é porque é a minha palavra porque é a minha decisão mas muito pelo contrário a nossa curadoria ela foi muito uma curadoria de conseguir escutar as pessoas A própria Secretaria da Cultura possui algumas coordenadorias uma coordenadoria de acessibilidade uma coordenadoria de povos indígenas e povos negros então a gente foi escutando essas diversas instâncias para poder conseguir fazer uma programação que fosse condizente com o nosso tema da Bienal que é de toda gente para todo mundo Bem a casar com o que você está falando mesmo que é uma Bienal totalmente inclusiva pelo que eu vejo a proposta é essa E veio num crescente, na verdade porque na Bienal de 2019 que eu estava na coordenadoria da Juventude Literatura e Periferia nós já estávamos ensaiando uma Bienal mais diversa mais plural com a participação de outras a gente teve a presença muito grande de povos indígenas na Bienal anterior a gente já tem um programa da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará muito voltado para os nossos mestres e mestras da cultura então essas pessoas são colocadas no centro para serem escutadas porque são nossos tesouros vivos como tem uma lei voltada para isso então acho que é apenas um desdobramento do pensamento da própria Secretaria sabe? E bem particular do próprio secretário o Fabiano Piuba, né? Sim Que imprime isso muito forte lá na Secult Sim, muito forte do Fabiano mas eu acredito também que de todos os servidores e servidores da Secretaria da Casa, né? Sabe? Eu acredito que se fosse só o Fabiano também não rolaria mas acho que todo mundo ali pensa nisso tem pensado nisso tem percebido que diversidade é riqueza, né? Quanto mais diverso é um espaço mais rico ele é Quanto... Teve um evento que eu fui com o Ailton Krenak um escritor maravilhoso e nesse evento o Ailton Krenak disse que a única coisa que é monopólio, né? É o câncer, né? É uma doença Quanto uma... A mesma coisa de uma coisa só faz adoecer Então quanto mais diverso as nossas ações as nossas atividades a nossa vida a gente cura a gente enriquece os ambientes e os espaços Bacana Essa analogia é interessante Como é que se pensou uma programação São oito dias de Bienal, é isso? São dez dias São dez dias Olha, bem informado Como é que se pensa uma programação tão diversificada para ocupar dez dias no espaço gigantesco que vocês têm ali no centro de eventos? É muita gente, né? Muita gente Só para ilustrar nós já passou nesses três dias mais de noventa e oito mil pessoas Noventa e oito mil pessoas Sim, mais de noventa e oito mil pessoas Então como é que se pensa uma programação tão intensa e tão diversa? Soma de forças e de pensamentos Porque como o Tales bem ilustrou há diversidade Então você convoca conclama, né? Curadores curadoras, né? Curandeiros curandeiras os coordenadores de espaço e você dialoga Como é que se faz isso? Com diálogo Você dialoga com o Comitê de Políticas Indígenas você dialoga com o Comitê de Expressões Afro com o Grupo de Trabalho de Acessibilidade da Secult e aí você verifica o que é que essas pessoas estão pensando o que é que elas estão propondo e há muito disso de olhar para o outro de olhar que cultura é essa que cultura queremos mostrar essa identidade do nosso povo então passa muito por isso é percepção é perceber o outro é assim que se constrói uma programação diversa e intensa como teremos lá todos esses dias é muito de olhar para o outro dessa percepção e sempre alinhado com o conceito a partir do conceito a gente tem que pensar o que é que nós vamos mostrar na Bienal passa muito por isso né? porque por exemplo muitas dessas manifestações eu acho que só encontra espaço na própria Bienal estou enganado ou não? está correto porque como o Tales já colocou o pensamento da Bienal é um pensamento político então nós trabalhamos muito ao encontro das políticas afirmativas o pensamento das nossas políticas está voltado para toda a programação da Bienal ontem foi muito alegre muito festivo nós tivemos um cortejo dos povos dos povos indígenas da Nação Anacé e houve uma publicação de um livro eles estavam lá comemorando confraternizando conosco então isso é de uma riqueza você vê os amigos do Cordel fazendo um cortejo na abertura da Bienal trazendo toda aquela alegria pulsante a literatura oral trabalhando ali de uma forma tão intensa isso é para quem? é para a sociedade é a sociedade que tem que estar ali dentro da Bienal e é isso que a gente conta o tempo inteiro e a fala do Tales ela ilustra muito bem tudo isso que nós pensamos a gente não pensa sozinho o pensamento ele tem que estar aberto para receber as pessoas a sua pluralidade diversidade então é isso que a gente faz nessa programação é o povo é o povo que está ali sendo mostrado e se amostrando sendo visto sendo percebido nessas vivências que bacana a Maura falou de Cordel muito se pensa em Cordel sendo como a nossa representatividade maior da literatura mas não é só isso que o Ceará tem para mostrar olha o Cordel é uma grande riqueza nossa mas as nossas riquezas são múltiplas o Ceará é um estado imenso um estado com regiões parece um país o Ceará é um país dentro de um país em cada região você vê sotaques sotaques pensamentos e o mais interessante que acredito que essa Bienal consegue captar que é também uma crescente das últimas gestões que a gente tem tido no Ceará é uma sofisticação uma modernização aliada com a tradição então você tem por exemplo no Kixará Mubim uma escritora negra que fala sobre afrofuturismo você tem no Cariri um poeta visual concretista então são lugares que a gente sabe que são de tradição mas que ao mesmo tempo são de modernidade e acho que também essa é um ponto muito interessante porque o próprio Cordel também ele se reinventa ele tem novas perspectivas hoje a gente tem uma presença muito forte das mulheres do Cordel a gente teve na nossa programação uma mesa só com cordelistas mulheres a Júlia Oliveira lá também e isso acho que vai para todas as programações e sem falar ainda falando dessa diversidade dessa riqueza de todas as manifestações da juventude nós temos movimentos de saraus movimentos de slams movimentos das bibliotecas comunitárias que não acontece só em Fortaleza que acontece por todo o Ceará que essa também é uma preocupação muito nossa da Bienal de que seja a Bienal do Ceará e não seja a Bienal de Fortaleza que esse é um ponto muito importante a gente tem que ver ali nessa programação trazer pessoas e em todos os âmbitos não só na programação mas em quem está trabalhando em quem está construindo a Bienal sabe e acho que isso é mais honesto com a nossa contribuinte com o nosso contribuinte com quem está no fim das contas pagando a Bienal que é o povo que paga a Bienal é um dos nossos maiores eventos de cultura do estado do Ceará um dos maiores eventos de literatura do estado do Ceará e acho que as pessoas se sentem muito orgulhosas da Bienal porque tem um dado interessante que a gente costuma frisar é que a nossa Bienal ela é 100% gratuita sim e isso não acontece você falou pagar na questão de pagar imposto obviamente exatamente que é gratuito mas ela como evento ela é 100% gratuita diferente de algumas Bienais como Rio de Janeiro e São Paulo que se você for lá e quiser entrar na Bienal você tem que pagar o ingresso para acessá-la e no Ceará não você vai qualquer dia qualquer hora aproveita qualquer programação que tem lá está disponível está para todo mundo sem falar na programação que a gente faz nos outros espaços fora do centro de eventos mas na Bienal adentro pelo Ceará aqui durante o programa você vai ver está passando as redes sociais da Secretaria da Cultura no Instagram da Bienal e aí você confere a programação está disponível também na página do Facebook de vocês deve estar tudo disponível lá né porque a programação vale mesmo a pena conferir existe um momento de preocupação eu estou aqui com o tablet na mão e aí tem o livro digital em algum momento vocês desse universo pensaram que talvez o impresso o livro lá que eu acho que é um dos carro-chefes da Bienal do Ceará aquele livro poderia perder espaço no mercado ou não? nunca desde que as discussões sobre o livro impresso e o livro digital começaram a tomar forma né particularmente eu nunca acreditei você particularmente não teve essa preocupação? nunca tive essa preocupação por quê? porque nós temos um contexto social muito diverso partindo do princípio que muitos ainda não conseguem às vezes nem ter o acesso à internet então o livro ele vai demorar se ele algum dia não puder ser impressa isso vai demorar muito tempo ainda eu devo partir desta vida e ele não acontece certo? então ele ainda está muito próximo de todos nós e tem gente que tem esse apego do cheiro do livro do tocar no livro eu tenho apego pelo contato pelo cheiro pelo visual né de toda a estética do livro como que ele é pensado como ele é construído e eu particularmente tenho esse apego e creio que não sou só eu né então assim ele vai permanecer durante muito tempo isso partindo do princípio que a gente possa um dia ter só apenas o digital mas não é uma perspectiva de curto prazo ainda que isso aconteça né então nós temos muito apreço pelo livro impresso mas é claro que isso sempre pensando de uma forma dinâmica porque temos que pensar que algum dia talvez não possamos mais ter a possibilidade do livro impresso até porque é um recurso natural que gera a folha exatamente o papel exatamente pensando nessa possibilidade de um contexto relacionado à natureza não podermos mais tê-lo impresso mas não creio que isso seja num curto prazo e a gente o importante do livro não é o seu formato né não é se ele está impresso ou se ele está digital mas é a informação é o pensamento pelo qual ele foi construído da forma que ele foi pensado é a criatividade de quem de quem escreveu isso então na verdade o que é que é importante é a informação a informação ela está disponibilizada e guardada e disseminada pra que chegue até as pessoas isso é porque a gente tem os audiolivros também pra quem por exemplo não pode ler que é super interessante e é um mercado que se complementa né você concorda Thales também que tem espaço pra todas as tecnologias acho que as tecnologias são cíclicas também né eu estava pensando sobre isso sobre o audiolivro como as pessoas estão aderindo e como também a gente assim eu vou fazer meia culpa é meio por preguiça também né acho que não sabe pra quem não precisa porque a gente do Ceará que temos uma cultura de oralidade muito grande é muito prazeroso você escutar uma pessoa lendo pra você você escutar uma história e assim vamos ser sinceros escutar uma história lá na Bienal é legal agora você comprar um audiobook porque você não quer ler olha eu sou eu sou uma pessoa que escuta audiobooks inclusive tem até um aplicativo que você assina e tem muitos livros em casa eu acho que uma tecnologia ela não substitui a outra ela complementa a outra porque também são experiências diferentes por exemplo quando você está antes de dormir aí você deita e pega o livro ontem mesmo antes de dormir fui olhar todos os livros que eu tinha comprado cheirar essas coisas assim mas você está lavando uma louça você está fazendo a faixeira aí você já escuta o audiobook acho que quem gosta mesmo do universo das histórias do universo da poesia do universo da literatura essa pessoa ela deseja estar ali inserida em todos os contextos possíveis porque também tem muitas maneiras de se contar uma história por exemplo hoje nós temos a ascensão dos podcasts sim é uma nova onde tem alguns podcasts que são podcasts narrativos 20 mil legos submarinos que você tem a viagem de darvin todas as questões que vem junto com ela é muito interessante você escutar e acompanhar aí tem aquele praia dos ossos aquela história daquele assassinato e aí você fica ali acompanhando também outros formatos de de você vivenciar e experimentar as histórias mas eu acho que não substitui acho que se complementa e também tem um dado curioso que foi feita uma pesquisa sobre o público que consome o livro digital e aí se pensava que o público que consome o livro digital são os jovens e percebeu que os idosos estão consumindo muito livro digital pela versatilidade de aumentar a fonte sim é você no como é que é o nome no seu leitor digital no aparelhinho é verdade não tinha pensado nisso boa tirada olha a gente vai para um intervalo rapidinho te convida a dar uma olhada nas nossas redes sociais temos facebook instagram que é o arroba tv ceará e o canal da tvc no youtube acessa lá o conteúdo e a gente volta já já estamos de volta com cena pública recebendo hoje a coordenadora geral da bienal internacional do livro do ceará a mauro isidório e um dos curadores da bienal tales azigon em pauta os detalhes do evento que está na 14ª edição e acontece até domingo aqui em fortaleza a gente terminou o bloco falando ali de livro também você queria complementar uma informação com relação ao livro digital sim também reforçando que quando surgiu a tv achava-se que o rádio não ia continuar e continuou está aí então o que acontece são somas são tecnologias que são agregadas a outras surgem novas possibilidades e isso vai se reinventando e nós vamos adiante na própria chegada da internet muito se falou que tv ia acabar em 10 anos e está aí tudo se complementa mas a gente ia falar do peso do livro também eu estava pensando que a gente vai adquirindo mais idade a maura fala isso gente é uma menina olhando aqui e aí o livro físico dependendo da quantidade de páginas do formato ele pesa e às vezes você já tem um certo problema de coluna e tudo e o livro digital ele é bem mais leve você consegue ampliar a fonte então tem essas facilidades que mesmo você amando o livro físico às vezes você tem outro para ler e o outro está lá guardadinho lindo que você vai lá aprecia mas não é para ficar só na estante também não que a gente tem essa mania de ficar decorando casas com livro e acaba nem lendo muito e dá para por exemplo eu acho que tem gente que faz isso lê um pouco aqui no digital cansou vai para o livro físico ouve um pouquinho também assiste o filme que são várias linguagens sobre o mesmo tema por exemplo também às vezes você compra o livro digital e depois compra o livro físico é muito comum é muito comum até porque como o digital é instantâneo e você quer começar a ler logo e você ah eu vou e às vezes também é para uma questão de praticidade por exemplo a gente recebeu a Cida Pedrosa uma poeta pernambucana de Bodocó e ela tinha está lançando o livro mas o livro vai chegar em novembro só que o digital já estava disponível eu já fui lá já comprei digital e ela disse nem eu tenho o meu livro e é mais barato não é o digital no geral ou não? depende depende algumas situações é bem mais barato outras fica próximo o mercado do livro tem suas regras imagino Maura quando a gente fala em uma bienal por exemplo eu não sei se vocês têm um carro-chefe um chamariz principal para atrair o povo por exemplo nessa 14ª edição existe alguma programação que você acha que vai ser essa que vai dar o dia mais cheio por exemplo porque você falou nos três primeiros dias foram mais de 98 mil pessoas qual a expectativa para os 10 dias? nossa expectativa se o público chegar nós pretendemos pelo menos a 400 mil pessoas é muita gente é muita gente isso que teve um feriado no meio aí da programação exatamente que deve ser um dos dias mais cheios talvez agora sim com relação quem é o carro-chefe para mim no bienal o carro-chefe é o livro e o povo esses dois para mim são o carro-chefe porque eu considero eu amo tanto a linguagem literatura e amo tanto o campo do livro que eu acho injusto a gente dizer que tem carro-chefe então o que eu penso é que nós teremos vários escritoras e escritoras dialogando com as pessoas e eles todos atraem público porque lógico cada um tem a sua afinidade mas eu não gosto muito de carro-chefe porque eu acho injusto eu acho que o Tales é um expoente da nossa literatura a própria Técia Montenegro também uma expoente nós temos o Daniel Munduruku que é outro curador que está conosco então todos eles são expoentes e nós temos aí também nós vamos ter o Pedro Ruas que é para aproximar da juventude no dia 19 e 20 vai estar dialogando com pessoas jovens também do campo da literatura inclusive das novas tecnologias mas a maior tecnologia que vai estar lá sempre o livro e nós temos inúmeros escritores e escritores que vocês podem conferir aí na programação que são pessoas maravilhosas e eu sempre eu acho injusto sabe dizer olha Vinha vai ter fulano eu falei do Pedro Ruas mas nós temos tantas pessoas queridas que trazem para o registro bibliográfico histórias tão bacanas para dialogar conosco e esse diálogo ele é tão interessante porque o Tales ele escreve e aí como que isso vai me tocar vai me tocar de acordo com o repertório com aquilo que eu já possuo o que vai despertar o que vai acionar dentro de mim então eu vou deixar para ele até falar de alguns autores e autoras mas eu sempre digo nosso carro-chefe é o livro e o povo que chega conosco e quem vai lá conferir exato você tem Tales alguém assim que você acha que vai ser não sei se vai lotar olha eu vou até dizer que acompanha a Maura eu acredito que as temáticas das programações por exemplo a gente tem um espaço infantil esse espaço está sempre lotado principalmente nos feriados nos fins de semana a nossa Bienal pega dois fins de semana e um feriado então muita oportunidade para a família passear e visitar a Bienal nós temos um espaço de juventude que tem toda uma programação com saraus das periferias slams e a gente também tem jogos de tabuleiro e sempre é um grande sucesso eu acho legal que tira o pessoal de frente do celular e da TV nada contra a TV obviamente mas é interessante que essa coisa lúdica a gente perdeu muito isso mas eu acho que o que também pode gerar muito tem gerado na verdade já muito interesse do público na Bienal são os escritores indígenas nós temos muitos nós temos Eva Potiguara o Apichana Ademori Payayá Daniel Munduruku Aurita Anitta Aurita são muitos um grupo de escritores e escritores que nem sempre estão convidados nem sempre estão nas Bienais ou geralmente estão em programações secundárias e esse ano aqui na nossa Bienal a gente colocou a literatura feita por pessoas indígenas no centro do debate no centro da questão e também tem uma outra coisa importante por ser uma Bienal de diversidade nós temos públicos diferentes em programações diferentes a Maura falou sobre a personagem principal da Bienal serão as leitoras e os leitores e é muito interessante esse pensamento porque nem sempre a leitor e o leitor vai se sentir contemplado com a programação X ou com a programação Y isso é normal porque a gente tem esse universo de bibliodiversidade de repente você quer ir lá ver o Zé Falero que é um escritor da periferia de Porto Alegre super premiado e está com a gente na Bienal aí não eu quero ver a dona Maria Valéria Rezende que é uma escritora uma senhora que também é uma religiosa super premiada não eu quero ver a programação infantil quero ir lá para os jogos e outra coisa muito interessante que a nossa Bienal ela agrega muitas agremiações coletivos e grupos de leitura então as vezes a pessoa vai lá para participar de um clube de leitura dentro da Bienal ela vai lá para visitar o pessoal do Tempo da Poesia porque gosta de recitar poesia que ela vai recitar seu poema ah não eu vou para poder fazer o passeio virtual na Arena Bessy porque você chega lá e faz um passeio virtual de realidade aumentada na Arena Bessy então acho que fica realmente difícil se você dizer assim essa é a popstar da Bienal até porque eu acredito que dentro do nosso tema não cabe popstar porque acho que diversidade é isso é quebrar essa lógica de ah não todo mundo aqui é importante e todo mundo tem seus públicos nós chegamos a um consenso que o livro é a estrela da vez o livro e quem vai visitar a Bienal claro e a estrela da vez é a estrela da partilha essa Bienal o Tales colocou muito bem é o pensamento da diversidade ele parte do princípio de que somos estrela então ali é estrela a pessoa que está trabalhando conosco as estrelas são as pessoas que pensaram a Bienal todas as pessoas os parceiros somos estrelas ali porque e estamos recebendo a nossa constelação que é quem? nosso povo bacana bacana bonito isso tem um fato interessante da Bienal que eu não sei se é um acordo que vocês fazem previamente com as distribuidoras geralmente o livro lá é mais em conta houve um projeto do governo nas edições anteriores que até dava uma espécie de incentivo para os estudantes eu não sei se vai poder acontecer dessa vez tal vai acontecer falo como é que a gente faz a Bienal a Bienal ela é um projeto que tem uma programação literária cultural e tem a feira de livros a feira a gente faz um edital de chamada para selecionar uma empresa onde ela vai montar aquele espaço da feira e vai administrar e a gente tem também a sessão nós temos estandos institucionais e nisso eles dialogam com as livrarias com as editoras exatamente com esse pensamento de pensar no público que preço nós vamos levar para ofertar para esse público e também com relação ao que a gente chama de card livro nesta edição a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza está com um projeto de 3,6 milhões onde eles distribuem esse card com seus professores e colaboradores então isso tudo é economia que vai ser o dinheiro que vai ser injetado ali vai gerir a nossa economia certo então tem esse pensamento a cada edição às vezes nós temos um outro projeto às vezes mudam os projetos nós já tivemos em edições que tinham card livro para os alunos nesta edição de 2022 a SMA está contemplando professores e trabalhadores ali da escola esse projeto que eu estou falando acho que era do governo do estado que os alunos tinham eu não vou lembrar o valor e nem como é que era o nome mas muito bacana porque quem acompanha eu sempre vi o pessoal lá de sacolinha na mão porque o pessoal consome mesmo e deve continuar ou o Thales está rindo aqui deve ter comprado horrores de livro já também né sim eu acho que todas as políticas de acesso ao livro são importantes eu estava lembrando que um dos um dos projetos mais importantes assim de acesso ao livro da minha vida foi o literatura na literatura em casa e a gente recebia no começo do ano cinco livros para levar para casa isso era da escola isso era do governo federal né e nossa você poder levar o livro para casa é porque assim muitas das pessoas que tem experiência e que frequentam a Bienal já é uma parte desse público classe média classe média alta não passou ainda pelas dificuldades de quem mora numa cidade muito pequena mora na periferia e que ter dinheiro para comprar um livro é uma coisa assim que realmente é impossível se você vai tirar dentro de um salário mínimo que você sustenta cinco, seis pessoas ainda um grano para comprar um livro não é uma prioridade para aquela família né então assim a criança e o adolescente que se apaixonam pelos livros na escola que se apaixonam pelos livros vendo ali na televisão algum programa nossa pegar um livro levar para casa ter o livro em casa é uma emoção assim indescritível eu falo isso porque eu passei isso né eu sou uma criança de periferia minha família não tinha nunca teve oportunidade de ter grana para ter uma biblioteca dentro de casa e as poucas oportunidades que eu tinha tendo assim de ter um livro seja nesse programa do governo federal seja com o Cebos seja com a tia ou uma vizinha que sabia que eu gostava de livro e me dava de presente aí eu juntava os pouquinhos que eu tinha lá e fazia uma mini biblioteca na sala da casa da minha avó incentivou você para a sua vida hoje eu fiz uma biblioteca comunitária eu tenho uma biblioteca comunitária lá no Curió no bairro do Curió e é assim acho que pensar o livro pensar políticas públicas de livro leitura e literatura é fundamental para o crescimento do país a gente estava aqui conversando sobre essa onda de ultraconservadorismo não só um conservadorismo clássico de liberalismo e todas essas coisas que disputam o campo político mas esse conservadorismo que é mais limitado na sua visão de mundo de não enxergar que a diferença como pessoas LGBTs pessoas pretas pessoas pobres tem uma grande importância na construção do Brasil eu estava ontem os próprios indígenas que a gente desmerece muitas vezes muito a gente estava ontem numa programação da Bienal vendo um filme que foi produzido pelos alunos da Unilab sobre a Carolina Maria de Jesus e a Carolina Maria de Jesus sempre falava assim nossa seria tão importante se o Brasil fosse governado por uma pessoa que já passou fome e a gente já teve essa experiência a gente sabe qual é a diferença na vida das pessoas e a gente sabe e mostrou isso acho que nas urnas agora né porque tivemos aí quatro anos onde a cultura foi praticamente esquecida inclusive o próprio Ministério da Cultura e eu fico imaginando mais uma vez a dificuldade que foi para botar essa Bienal para andar inclusive por conta também da Lei Rouanet que um projeto desse que sempre foi aprovado de repente não acontece então a expectativa é de essa Bienal de muita resistência também né pós pandemia no momento onde a cultura está massacrada pelos poderes aí no caso do governo federal é uma Bienal de muita resistência é a Bienal com a força do povo cearense ela representa a nossa força é uma Bienal de resistência é uma Bienal inclusive política porque é um pensamento político ele é um pensamento agregador né mais tarde se falou inicialmente dele eu quero dizer que eu vi lá do sertão do Ziamuns de um local em que não tinha nem escola de ir à biblioteca né então assim falar também de uma emoção de estar no Bienal de pensar no Bienal ela não está ela é a coordenadora geral da Bienal mas aí quando eu cheguei lá quinta-feira que eu vi aquilo brotando da terra saindo dos nossos corações ali congregando confraternizando sabendo que na sexta-feira ia estar o povo ali foi uma emoção indescritível e voltando para a sua pergunta foi foi uma situação de enfrentamento vamos fazer essa Bienal vamos não podemos deixar o campo do livro e leitura se une resiste persiste nós vamos fazer a Bienal não importa se temos menor recurso nós vamos fazer a entrega está aqui e também desde já agradecer muito as pessoas que toparam né sabendo porque nós a gente já teve Bienais com recursos imensos e a gente pôde contemplar de uma maneira bem plena assim coletivos escritores escritores dando toda a infraestrutura e aí mesmo com esses cortes de recurso não só da Rua Ney mas do que o esse governo que está acabando aí fez também com o ICMS afetou muito os nossos recursos que a gente que vai visitar a Bienal nem imagina que isso acontece né chega lá está tudo tão bonito e mesmo assim essas pessoas disseram não a gente quer participar sim a gente vai estar ali a gente vai construir é por isso que acho que a Maura fala que é a Bienal do povo cearense porque nós estamos entendendo que a educação a cultura é algo que há de mais importante não é à toa que nós temos 87 das 100 melhores escolas de ensino básico do Brasil Viva o nosso Ceará Olha o Sena Público vai para um rápido intervalo a gente volta daqui a pouco Começou o terceiro e último bloco do Sena Público aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais tem Facebook Instagram arroba TV Ceará e o canal da TVC no Youtube estão comigo aqui no estúdio a coordenadora geral da 14ª edição da Bienal Internacional do Livro no Ceará a Maura Isidório um dos curadores do evento Thales Azigon Thales é multitalentos né poeta contador de histórias editor editor também é muita coisa como é que é esse mercado como é que é viver desse tipo de arte hoje aqui no Brasil por exemplo Thales olha nos últimos anos tem sido desafiante porque a gente passou por uma série de crises no mercado do livro preço de papel preço de tinta mas o universo do livro leitura e literatura ele se reinventa né então a gente tem aí muitas outras possibilidades para além da fabricação do livro mas eu acredito que nós vamos viver uma nova fase né nós vamos retomar todos os programas que são necessários para que esse mercado funcione o mercado do livro ele realmente dentro de um país que a gente tem ainda algumas taxas de analfabetismo grande a gente ainda tem um acesso ao ensino superior não democratizado a gente ainda tem alguns problemas estruturais no campo da educação imagina o tamanho do país né desse Brasil a gente realmente precisa que o Estado faça intervenções e colabore para que se desenvolva o mercado do livro no Brasil a gente já fez isso antes acho que a gente pode retomar e fazer isso novamente a gente tem uma série de editoras independentes editores independentes pessoas que fazem outros formatos de livros zines as zines aí que ganha o coração das pessoas então a gente se reinventa tenta conseguir viver e sobreviver dentro desse universo porque a gente gosta muito de fazer quem trabalha com livro geralmente gosta muito de fazer o livro mas sem romantização tem que pagar a conta tem que pagar a conta tem uma poeta que é a Fran que ela está trabalhando com a gente na Bienal que ela estava com a camisa e diz assim poeta também paga a conta com certeza você falou que tem uma biblioteca comunitária no Curió isso existem equipamentos suficientes dentro de Fortaleza para atender essa demanda hoje ou não? não não existe equipamentos que sejam suficientes imagina a nossa população pensar só em Fortaleza por exemplo a gente já está aí com uma população grande e nós temos quantas bibliotecas municipais oficiais eu só vou lembrar de uma aqui perdoe a ignorância que é a do Lua do Lua Barreira e fora isso a gente tem duas outras bibliotecas na periferia mas isso não chega a atender nem 5% da população da nossa cidade de Fortaleza por isso que é importante incentivar programas de projetos literários de bibliotecas comunitárias onde o livro precisa chegar de verdade porque assim querendo ou não quem está nos centros nos centros econômicos nos centros de poder tem uma grana ali já consegue comprar um livro e o acesso mesmo já consegue acessar aí é uma loja mas quem está lá no Pirambu quem está lá no Curió quem está lá na cidade de Varjota que está lá na cidade de Paracuru e todos esses outros lugares para o livro chegar é mais difícil ter um dado interessante que nós não temos muitas bibliotecas nós não temos muitas livrarias por exemplo livraria tem mais em Fortaleza a gente é de uma fase que pegou uma onda boa de livraria e de repente fecharam as portas e isso em Fortaleza apenas mas você vai dar uma voltinha vai procurar lá em Bibiribe e tem livraria então é pensar a gente tem que pensar sempre de uma maneira universal de pensar no Ceará inteiro não só numa pequena parcela da população foi-se o tempo acho que só quem tinha direito à educação era um pedacinho acho que precisa universalizar mais graças a Deus e tem acontecido muito aqui tem um livro chamado a literatura como remédio que é do Dante Gallian que é ele falando de uma experiência de um projeto de literatura e eu penso que as bibliotecas poderiam ser como as farmácias um em casa de esquina e é preventivo de violência também está ocupando as pessoas servir como remédio mesmo como serve para mim para você para vocês e outra reforço que eu quero falar na fala inicial do Tales com relação a esse apoio nós temos como eu falei nós temos instandos institucionais e nós temos instandos como de Sim de Livros Câmara Cearense do Livro Associação Cearense de Escritores temos Cebo lá na Bienal isso tudo para entender do que após um período tão intenso e tão perverso como foi esse tempo da Covid-19 que ainda estamos atravessando e lembrando que essa Bienal era para ter acontecido em 2021 e não aconteceu por conta do contexto sanitário inclusive poderia ter acontecido no primeiro semestre mas também precisávamos aguardar um equilíbrio e teve uma onda de Covid no começo do ano exatamente então ficava bem difícil planejar a Bienal nesse contexto tão instável e dito isso quero dizer que nós apoiamos também inclusive nós temos um projeto lá dentro que se chama Quadra Literária que são de autores autoras e editoras independentes mas sendo pouco nós também temos um instante chamado Vozes do Ceará que são só escritoras e escritoras independentes do estado do Ceará tudo isso compreendendo que a política pública ela precisa ter esse olhar sensível para os nossos escritores e escrituras e Tales tem razão a gente precisa cada vez mais de políticas públicas para levar as bibliotecas para estar junto das pessoas é o que nós acreditamos também e passando por toda essa questão desse enfrentamento que já foi colocado aqui enfrentamento mesmo de decisões políticas que nos afetam diretamente como realizar a própria Bienal como ele já colocou muito bem essa questão nós já falamos sobre não ter sido aprovado o projeto na Lei Roulet questão do ICMS que nos afetou diretamente então tudo isso é importante quando a gente tem um pensamento político que entende que as políticas públicas precisam contemplar a todos não é só uma classe A nem B mas todos então isso é muito importante eu creio que agora possamos ter a retomada do Ministério da Cultura e com projetos que possa viabilizar a chegada de bibliotecas que possa favorecer a criação de livrarias não só na capital mas em todas as cidades né e ter mais biblioteca e levar a linguagem literatura como remédio para a população ótima dica viu se voltar ao Ministério espero que volte tá aí uma uma ideia bacana para mandar lá para Brasília de repente levar em isso porque o Ceará tem essa referência mesmo da educação e da criatividade né todo mundo sabe que o Cearense é muito criativo onde a gente vai o pessoal tem essa não só na questão do humor mas de uma forma de cultura geral o Cearense sempre se destaca na literatura não poderia ser diferente né claro pode falar inclusive quero dizer que as pessoas dizem assim toda Bienal ela tem um conceito né então isso que é muito bacana porque a Maura mas eu escrevo sobre esse assunto e não estou na Bienal ainda bem porque a Bienal é só um evento ela não comporta toda a criatividade do nosso povo muito mais pessoas estão produzindo mais e mais e a Bienal como ela é um evento com tempo limitado nós não contemplamos tempo e espaço né tempo e espaço nem todas nem todos nem todos que produzem literatura mas isso não é desmerecendo ninguém que não está lá por exemplo não de jeito nenhum pelo contrário isso nos deixa felizes porque nós não abarcamos tudo que é pensado e produzido e registrado então isso é o quanto que essas pessoas são criativas e produtivas né muito bacana isso Maura falar de valores aqui eu encontro o livro a partir de quanto lá na Bienal a partir até de 2 reais em diante você encontra 2 reais isso então é muito diverso porque você tem que pensar em todos os a condição financeira das pessoas né e que público você quer atingir então se a gente quer levar para todos todas e todos então o preço ele tem que ser o menor e aí obviamente vai ter as obras com o Thales é editor ele sabe né dependendo do papel dependendo do que design que está sendo colocado ali então o preço obviamente vai aumentando mas aí para chamar leitores né aquele contato inicial você tem que ter preços muito diversos dá para comprar livro tranquilamente lá na Bienal eu já comprei um bocado gente só um eu já comprei um bocado encontrei Thales com 3 sacolas e é muito legal e é muito legal porque mas você lê Thales ou é só para ficar na estante leu bastante comprei livro de 7 reais olha só muito bom inclusive muito bom então tem muitas opções olha não tem como não ler né o pelo nosso trabalho pelo nosso pelo que a gente faz e acho que quem gosta muito de livros tem um de modos de ler né se você pega ali e lê um capítulo de um aí lê um capítulo de outro às vezes eu estou lendo quando eu dou conta eu estou lendo 5, 6 livros ao mesmo tempo imagino quero falar aqui da relação com a TV Ceará que é muito bacana a Bienal a gente tem um programa o Papo Literário que é apresentado pela Soraya Santos e a Mônica Silveira que nasceu por conta da Bienal foi cobrindo a Bienal que surgiu essa ideia de fazer o Papo Literário e todo mundo tem uma história com a Bienal né diretamente ou indiretamente que visitou Thales deve ter conheceu quem por exemplo passando pela Bienal Sua Suma olha que honra só Tiago de Melo que é o poeta da floresta né um poeta que foi muito importante pra mim também e muitas outras pessoas eu acho que o bom da Bienal escreve até a gente escreve até no texto da curadoria que muitas coisas nascem na Bienal você está indo lá porque a sua amiga te chamou porque você vai encontrar com a sua paquera deve ter casal que se conheceu em Bienal que está levando os filhos agora né está levando os filhos e esse eu acho que essa é a importância de você ter um evento consolidado já estamos na 14ª edição né isso é muitos acúmulos de história de experiências de modos de fazer de tecnologias eu acho que a Bienal ela tenta ir acompanhando as revoluções tenta acompanhando o que está acontecendo então acho que e isso também eu falo assim para as pessoas não tenham medo de ir na Bienal leve seus filhos tem gente que fica na dúvida né é porque ônibus passa ali a vontade na Washington Soares né e outra coisa será que eu vou gostar é de livro eu nem leio eu nem leio eu não sou um bom estudante mas só que quando você chega lá na Bienal você vai ter uma ideia muito mais amplificada do que a leitura porque a leitura ela está ali materializada na conversa ela está materializada nos jogos ela está materializada na visualidade nós temos um espaço na Bienal que é do salão de ilustração que é lotada as crianças desenhando as crianças pintando então a gente tem um entendimento hoje né graças a todo o estudo e pesquisa que a gente faz que leitura é muito mais ampla do que a gente imaginava antigamente não é só estar aqui na frente do livro né isso isso faz com que todo mundo possa ter uma experiência positiva na Bienal então pode ir sem medo assim de verdade pode ir sem medo que você vai ter algum lugar ali dentro da Bienal que vai te interessar bastante assim Mauro reforça aí esse convite que eu estou ficando mais interessado ainda reforço demais porque a história da Bienal é uma relação afetiva com as pessoas então é uma relação uma construção né um percurso que já temos aí de muitos anos de muitas edições décima quarta né e existe essa relação do encontro principalmente agora uma relação de olho no olho uma relação de diálogo a conversa essa afetividade então a Bienal é uma Bienal para celebrar a vida principalmente nessa edição a celebração da vida uma celebração de muita com muita energia né é pulsante eu costumo dizer que a Bienal ela é pulsante porque ela traz toda essa festividade da diversidade para dizer que nós somos diversos somos plurais e que nós somos muito ricos isso é uma riqueza e eu digo que a maior riqueza da Bienal é o povo o povo que está ali assim na verdade minha memória da Bienal o que eu acho linda é aquilo formigando de gente e é uma imagem bonita mesmo né maravilhoso já foi é inesquecível e aí fica esperando sempre que venha a Bienal seguinte felizmente a gente teve esse ato aí mas conseguimos fazer essa Bienal que pelo jeito vai ser uma das mais bonitas e impressionantes de todas elas que mostra que mesmo com dificuldade a gente é resiliente mas está ali eu estou falando a gente porque enquanto Estado mas obviamente que o louvor vai todo para vocês da Secretaria da Cultura Instituto Dragão do Mar e as parcerias que são muitas também né para conseguir colocar um evento desse para acontecer acredito eu muito diálogo muito diálogo os parceiros eles são extremamente importantes e quando eu falo parceiro eu não falo só dos nomes daquelas empresas que lá estão mas curadores curadoras coordenadores de espaço coordenadoras né todos os trabalhadores que estão ali conosco são nossos parceiros e é isso que faz a Bienal acontecer o diálogo com os comitês com o GT de acessibilidade então esse diálogo ele é fundamental não se faz a Bienal sozinho isso é o primeiro passo é reconhecer que nós trabalhamos juntos e caminhamos juntos é o coletivo então isso é importante e o povo absorve né porque a gente só faz isso para as pessoas para as pessoas e vale ressaltar que a Bienal é uma Bienal de encontros né além de todos os espaços que o Itália já falou nós temos encontros de mediadores encontros de sistema estadual de bibliotecas que é para falar sobre o que que está acontecendo e mercado né o mercado livreiro está lá discutindo principalmente agora depois dessa pandemia são novos novos é novas situações que precisam ser discutidas então a Bienal é muito afetuosa nós temos esse prazer em receber as pessoas porque a gente só faz isso pensando nas pessoas a gente até tem né por exemplo a toda visualidade a identidade visual da Bienal que foi uma parceria com o centro de design do Ceará e ela foi construída por quatro pessoas né uma coordenadora você fala aquele o encarte de vocês tudo né tudo que você vai ver nos vídeos aquela toda a identidade visual tudo que a gente vê nos palcos ali a gente tem uma personagem que é a mãe literatura e isso foi construído também nesse nesse pensamento colaborativo né geralmente o que você faz você contrata uma pessoa ou você contrata uma empresa e a gente não a gente chamou o laboratório de criação do centro de design e assim ó forme uma equipe de jovens designers designers da periferia a gente tem o Rodrigo Tremembé que é do povo Tremembé a gente tem a Amanda Nunes e o Daniel Firmino que são dois designers da periferia e nós temos a Mônica Rodrigues coordenando esse processo moradora do Quintino Cunha uma designer que também nasceu cresceu na periferia se destaca hoje no mercado inclusive trabalha para São Paulo e isso refletiu muito assim acho que esse espírito esse desejo de fazer uma Bienal coletiva que não seja só no nome de toda gente para todo mundo que é eu falo que não é o tema é o nosso desejo da Bienal isso está em todos os espaços perfeito para encerrar a Bienal é de começa que horas vai até que horas de nove às vinte e duas horas até domingo até domingo dia vinte então mais uma vez lembrando você viu aí durante o programa as redes sociais da Bienal da Secretaria da Cultura o programa está lá toda disponível mas por favor reforça aí o convite Mauro pessoal que está em casa assistindo a gente hoje para conferir sim quero convidar a toda a população cearense para estar conosco lembrando também que nós temos uma ação chamada Bienal Adentro que vai estar em Vaijota Quixadá Quixarambim Porteiras no Quilombo do Sousa e aí nós temos todo o prazer em receber nosso povo porque a Bienal ela é isso ela é o povo é o povo que tem que se perceber dentro da Bienal com toda a sua bíblia diversidade com todas as suas ações e a gente tem muito prazer que estejam conosco para essa Bienal ela ser gigante como nós somos então venham até dia vinte de nove às vinte e duas horas do Centro de Eventos do Ceará Pavilhão Leste Convite feito ao Sena Pública vai ficando por aqui quero agradecer mais uma vez as presenças da Coordenadora-Geral da 14ª Bienal Internacional do Livro do Ceará a Maurício Dório e do produtor cultural contador de histórias e poeta Tales Azigon que é um dos curadores do evento quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no Youtube e também conferir o horário alternativo que é no domingo aqui no canal às cinco às quatro da tarde muito obrigado pela presença a gente se vê pela companhia perdão a gente se vê na próxima semana até lá a gente se vê